É uma vergonha, um músico do Rio de Janeiro recebe de cachê em média entre 100 e 200 reais. Uma enquete feita no Facebook deu esse valor e a gente conversando aqui com a galera, realmente isso é um fato. Existem artistas de início de carreira, mas tem muita gente que já está rodada na noite embolsando 150 reais, cachê baixo, com transporte, que às vezes tem que pagar Uber, quando tem carro é combustível, manutenção, instrumento que é muito caro, 150 reais de cachê não dá para nada. O cara muito mal vai levar o leitinho e o pão ali das crianças do dia seguinte e acabou. A gente sabe que aqui no Brasil há uma diferença muito grande quando a gente está lá no sul e a gente vai para o norte, para o nordeste. Então me conta aí, eu quero saber se aí na sua cidade pagam cachês vergonhosos como esses aqui do Rio de Janeiro, uma cidade caríssima para se viver. A gente sabe que no Brasil é uma cidade caríssima para se viver. A gente sabe que no Brasil é uma cidade caríssima para se viver. Obrigado.